Para falar agora que aumentou o movimento na rodoviária de Goiânia, adivinha o porquê? Claro, né? Por causa do feriado de Corpus Christi. São 100 novos horários com ônibus extras para atender a demanda. Até o próximo domingo, 120 mil passageiros devem circular pelas plataformas de embarque e desembarque do terminal. O João está preparado para recarregar as energias nas águas quentes. Passar uns três dias de teriado lá em casa nova, né? Na água quentinha? Na água quente, ótimo. Com um frio desse não é mal não, né? A Isolina vai seguir o mesmo destino. Dá até vontade de ir junto, né? Isso, eu estou indo para Caldas Novas com a minha tia. É a primeira vez que você está aqui? Eu a primeira vez. A minha tia já vai há muito tempo. Você vai gostar, viu? Ah, eu espero. Também queria estar indo, mas não vai dar dessa vez. Eu sinto muito. E não é só a gente que está trabalhando nesse feriadão. Estou a trabalho, estou vindo de Palmas para Cuiabá. Nossa, aqui só estava a passagem? Só a passagem, só. Me conta, e o feriado? Vai passar trabalhando? Trabalhando, infelizmente. E tem gente que vai dar uma pausa nos estudos. Afinal, estudar também gasta muita energia, né? Aproveitar bastante, né? Porque como a gente estuda, a gente precisa de uma recarregada, né? O Eberson está indo para a Goianésia do Pará para um reencontro que promete ser emocionante. Meu pai. Tá que saudade? Muita. Quanto tempo você não vê o pai? Acho que cinco anos já. O coração, então, está como? Então, feliz, né, pai? Mais de 120 mil pessoas devem passar pela rodoviária de Goiânia nesses quatro dias. Um aumento de 10% nos embarques e desembarques. O terminal disponibilizou mais de 100 novos horários para atender a demanda. Até as equipes de limpeza, segurança e informação foram reforçadas. Bom, enquanto todo esse pessoal aí vai curtir o feriadão para descansar em Caldas ou visitar os parentes, a gente segue aqui, ó, só na vontade. Mas, ó, tem algumas dicas para você que ainda vai viajar de ônibus. comprar as passagens de forma antecipada, chegar mais cedo, estar portando seus documentos pessoais e tomar muito cuidado com as suas bagagens. E aí, é só curtir a viagem. E aí, é só um momento ranges.